Olá pessoal, tudo bem? Sou o Júnior Guterres e estou feliz de estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês e trocar uma ideia e falar do curso. Quero agradecer a Nádia pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês e falando do curso Locução Essencial. Bom, vou tentar ser breve, mas é difícil de ser rápido quando se trata de um curso tão extenso, tão completo e tão especial como esse curso que a gente está fazendo. Mas esse curso para mim está sendo um divisor de águas. Eu trabalho com locução, com comunicação há 15 anos, em rádio já, mas em locução publicitária há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. Eu já fiz vários cursos, inclusive alguns cursos com nomes bem conhecidos aí no mercado, mas nenhum curso chegou perto, chegou próximo sequer desse curso que eu estou fazendo agora. Tanto no conteúdo do curso quanto na prática do curso, tanto na teoria quanto na prática, pode-se dizer assim. O Locução Essencial tem sido realmente um curso que prepara um profissional, mesmo que ele seja iniciante e mesmo que ele já esteja no mercado, como é o meu caso, que já estou há algum tempo no mercado. Mas esse curso ele traz tanto conteúdo, tanta prática, que ele muda conceitos de qualquer profissional antes desse curso para depois desse curso. Eu ainda estou fazendo esse curso e já mudou muita coisa para mim, seja na questão de interpretação, na questão prática, quanto na própria questão de gerenciamento do negócio em si. Porque a gente tem que pensar que a gente não é só o serviço, só o produto, mas a gente é uma empresa como outras. A gente tem que aprender tanto a fazer um bom produto quanto a vender esse produto e gerenciar tudo isso. E muitas vezes a gente faz um curso aqui, outro ali, que aborda apenas um dos assuntos ou um dos setores, pode-se dizer assim. E a gente acaba ficando sem saber fazer outras coisas que são tão importantes quanto que é essa questão de se vender, de gerenciar o negócio em si. Enfim, esse é um curso que traz esse diferencial. Ele aborda todas as áreas, tudo o que você precisa para ser um profissional de destaque, para conquistar esse mercado que é tão competitivo, em todas as áreas, seja na locução em si, que é o que inicialmente todo mundo procura o curso, mas em outras áreas que são tão importantes quanto. E eu quero parabenizar a Nádia e o Jeff por esse conteúdo tão completo e tão importante para todos nós da área e também pelo diferencial de atendimento que eles têm, principalmente nessa questão de disponibilidade, de estar sempre puxando os alunos, fazendo com que eles se superem diariamente, dia após dia, se desafiem e busquem melhorar realmente a cada dia, mas sempre presentes. Então sempre ali puxando, se colocando à disposição para que a gente possa tirar dúvidas e pedir qualquer coisa, qualquer coisa que seja, eu há poucos dias ali fui pedir sugestão para o meu site de como eu poderia fazer o meu nome, como seria mais interessante. Então são pequenos detalhes, são tantos detalhes que eles cuidam com muito carinho, que fazem a diferença lá no final, que a gente não teria realmente uma consultoria praticamente para todos que fazem o curso. E eu até brinquei esses dias com a Nádia dizendo que esse curso deveria valer, ter um valor muito maior do que é cobrado. E eu estava muito feliz por ter conseguido fazer esse curso por um valor tão acessível quando se trata de um conteúdo tão rico e tão completo como ele é. E eu acho que ele deveria valer muito mais, mas o valor de significado dele realmente é muito maior do que o que a gente paga pelo curso. Inclusive, é importante destacar que quando eu fui fazer o curso eu não tinha dinheiro para isso. E aí eu vendi uma bicicleta que eu tinha para fazer esse investimento, até porque a gente tem que fazer prioridades na vida, né? Então, se a bicicleta estava ali parada, era importante eu traduzir, transformar ela em investimento e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Hoje eu penso que deveria ter vendido qualquer coisa realmente para fazer esse curso. Bom, o que mudou na minha vida? Eu ainda estou fazendo o curso, então acredito que muita coisa ainda vai mudar, mas até o momento eu acho que melhorei muito na interpretação. Ainda tem muito para melhorar, mas eu acredito que isso vai ser muito fácil de alcançar ao longo do curso, porque a gente percebe essa mudança, essa evolução muito clara. E principalmente em valores. Antes eu não cobrava o que eu cobro hoje. Primeiro porque eu não acreditava que eu pudesse cobrar mais. Eu achava que o meu trabalho não poderia cobrar mais por ele. Eu acreditava que não valia mais do que eu cobrava. E também porque eu imaginava que o mercado não pagaria melhor, não pagaria mais. Isso antes do curso. Eu imaginava isso e esse curso, a Nádia, o Jeff, eles fizeram com que eu enxergasse isso. Enxergasse que é possível cobrar melhor, cobrar mais, cobrar o justo e que o mercado paga sim, paga melhor. É uma questão de posicionamento. Eu consegui melhorar o meu posicionamento no mercado, cobrando o que eu acho justo. E eu acho que eu ainda vou acabar cobrando muito mais ainda. Eu consegui subir ainda mais o meu valor de mercado assim que eu conseguir concluir o curso. E eu tenho certeza que eu vou estar ainda melhor, mais preparado para cobrar ainda mais. Mas eu já melhorei, já cobri muito melhor do que eu cobrava antes do curso. Eu achava que eu cobrava em torno de 15... Para ter uma ideia prática, eu cobrava 15 reais no meu off, antes, máximo 30 reais. Fazia pacotes, a gente sabe que o mercado está cheio disso, cheio de pacotes. E eu acabei abraçando pacotes, cobrando valores muito pequenos, por achar que não conseguiria chegar a cobrar melhor do que isso. E aí depois, com o curso, eu consegui tomar uma postura, já ter uma confiança de ter uma postura um pouco melhor. Passei a cobrar 50 reais, começaram a pagar fácil esse valor. Comecei a cobrar 100 reais, começaram a pagar fácil. 100 reais por um off. E hoje eu já consigo cobrar, já cobrei 300. Semana passada teve um trabalho de 500. Tem um trabalho essa semana que eu fiz o orçamento também de 500. Estou esperando o resultado ainda, tomara que feche. Mas enfim, já está acontecendo, isso já está sendo traduzido. E foi algo que eu comecei a ter consciência no andamento do curso e automaticamente também me confiar mais, ter mais autoconfiança para fazer um valor melhor no meu trabalho e tem dado certo. Tenho muito a agradecer, eu ainda estou na metade do curso, tem muita coisa ainda para mim fazer das aulas ainda de módulos e é um curso que realmente com palavras não tem como descrever. É um curso completíssimo que eu acho que em lugar nenhum a gente vai encontrar. Eu fiz outros cursos, como eu falei, e nenhum curso é tão completo. Nenhum curso prepara tão bem os alunos quanto esse. Então realmente vale a pena se de repente o pessoal estiver na dúvida se deve ou não fazer, como eu tinha. Eu já tinha feito outros cursos e nenhum tinha me apresentado um conteúdo tão rico, então eu pensava será que vale a pena eu investir? Se eu não vou talvez aprender nada novo ou se vai ser como os outros. E ficava na dúvida se devia ou não. Esse curso acabou me atraindo de alguma forma, então eu resolvi fazer e não me arrependo de nada. É um curso que se eu tivesse que pagar mais duas vezes para seguir fazendo ele, eu acho que seria justo e eu pagaria. Então realmente vale a pena. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Nádia. Obrigado, Jeff, pelo que vocês têm feito. Pelos alunos, não só como professores, mas como pessoas que estão preocupadas fazem fazer diferença na vida das outras pessoas, passando conhecimento e batalhando por um mercado mais justo e que realmente seja aquilo que satisfaça a gente como profissional e ao longo da vida e como profissão. Obrigado, gente. Espero ter ajudado. Um abraço.